Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. Investigadores da Senarque de Timó, comandados pelo delegado Ricardo Erlon, prenderam Gilberto dos Santos Moraes. 43 anos. Ele já tem processo do estado do Piauí por roubo. Aqui em Timó, estava sendo investigado e nos últimos dias monitorado a acusação, tráfico de drogas. A polícia abordou mesmo em uma motocicleta no bairro Parque Piauí. Não deu outra. Delegado, ele estava, a polícia investigou que ele estava entregando droga em residências, ou seja, em domicílio, delivery, enfim. A abordagem foi feita. Como é que foi o trabalho? É, após denúncias, né? A gente já vinha acompanhando o Gilberto, porque ele vinha fazendo o trabalho de entrega, né? É o delivery que chama de cocaína, né? Então, os clientes pedem via celular ou aplicativo de mensagens, né? E aí ele ia deixar no bar, ou em casa, ou em qualquer local marcado pelo usuário, né? Então, a gente já vinha tentando prender o Gilberto há mais ou menos um mês, um mês e meio, acompanhando ele, né? Quando abordaram os policiais, abordaram o Gilberto, ele não encontraram nada na roupa, nos bolsos, enfim. E aí, determinaram que ele tirasse a bota. Nas botas, cocaína e dinheiro. É, pra surpresa dos policiais, né? Foi feita aquela busca pessoal minuciosa, né? Como é de praxe. E aí foi feita toda a busca e os policiais tiveram aquela ideia, vamos dizer assim, de mandar ele tirar as botas, né? E exatamente nas botas se encontravam as sacolinhas contendo cocaína, né? E com ele havia a quantia de mais de R$ 400, já resultante da venda de sacolinhas durante todo aquele dia, né? Ou seja, acorda cedo e já tem endereços certos para a entrega da droga. Tem a dúvida que esse pessoal que trabalha dessa forma, com delivery de cocaína, ele já tem os clientes chamados fixos, né? Então, eles também, por conta disso, já tem uma renda fixa até diária. Coisa que muito trabalhador não pode ter. Isso pode render até R$ 2.000, R$ 3.000 diário, né? Por dia, né? Pode sim, independente do tanto de sacolinhas que ele conseguir comercializar junto aos usuários, né? Isso pode dar uma renda para ele. Agora, no caso específico dele, ele vai gastar o que ganhou agora com advogado. Ele foi levado para a central de flagrantes, autuado. A polícia descobriu também que ele tem processos em aberto no estado do Piauí. Na realidade, o Gilberto, ele é um antigo conhecido aqui da nossa polícia, né? No início dos anos 2000, ele foi preso aqui, envolvido com algumas pessoas, que inclusive algumas já foram até mortas, né? E tem um processo em aberto em Teresina, na comarca da capital, por roubo, né? Por assalto. Então, a gente espera que ele fique um bom tempo aí na cadeia, né? E que isso sirva como desestímulo a pessoas que querem entrar no tráfico e trabalhar dessa forma.